Bom dia pessoal, estamos aqui, saindo de Lausanne, com destino a Savines Lelac, hoje. Vamos rodar em torno de 360 quilômetros, aqui estamos passeando por essa orla aqui, e aqui está a sede do Comitê Olímpico Internacional, e o Museu Olímpico, olha que lugar, estivemos ontem fazendo uma visita aí, mas é sensacional, muito bonito aí, show show, como diz o Milani, e aqui, olha aí, essa orla aqui, o lugar é incrível mesmo, uma cidade muito bonita, e esse sol contra aqui, não sei se as filmagens vão ficar boas, mas é, cidadezinha é impressionante. Hoje vamos, vamos rodar aí pelos Alpes, passar de novo por Chamonix, um charme de cidade, nos vídeos anteriores da viagem anterior, aí aos Balcas, aí nós passamos por Chamonix, e olha, vai dar saudade de passar por lá e não parar, porque é simplesmente divina Chamonix, Chamonix está entre os três, top três do Milani, viu, é muito incrível aquele lugar, um charme todo especial. Então, vamos lá, agora são oito horas da manhã, saindo de Lausanne. Olha aí, pessoal, estamos aqui contornando esse lago aqui de Lausanne, saindo da cidade, e olha só, pura plantação de uva aqui, ó, várias videiras aqui, ó, bem à beira do lago, as videiras estão aqui ao lado esquerdo, ó, é o lado direito, o lago aí, ó, olha que show esse lago aí, olha. Tem vários quilômetros aqui, olha, ó, some de vista lá pra frente, aí nós vamos rodar aqui um bom pedaço contornando esse lago e essas videiras aí, ó. Continuamos aqui, contornando esse lago aqui, olha aqui. Que lugar charmoso, bonito pra passear de moto. Aqui tem muitos veleiros, hein, muitos barcos, ali já tem um lá no meio do lago lá, mas os atracadouros ali, tem várias marinas ali, com milhares de barcos, hein, entupidos de barcos. Pessoal aqui, gosta de, de curtir esse, esse verão aí nessas, nesse lago. Temperatura hoje tá boa, aqui tá 17 graus, sol, então tá gostoso. Olha aí, continua, as videiras aqui nesses penhascos aqui, olha. Região forte aqui de uva, hein. A margem desse lago aqui, olha só. Pensa num lugar bonito e gostoso pra viajar de moto de manhã, viu. Saímos hoje premiados já com esse visual, viu. E vamos rodar um bom tempo por aqui, viu. Um charme. Aí, pessoal, lugarzinho interessante, bonito aqui também. Estamos no sentido Martini. Já passamos aí há três meses atrás, mas vamos passar de novo. Faz parte do nosso caminho. Vamos passar por Chamonix também de novo. Vamos passar pelo túnel do Mont Blanc. E depois pegar um outro, outra direção após o túnel. Olha aí, pessoal. Voltamos. Agora vamos começar a subir aos Alpes. Vamos rodar em um bom pedaço, só pelos Alpes agora. Aí a cidadezinha de Martini ficou embaixo aí, ó. Eu já filmei isso aqui há poucos dias, mas... Era um outro vídeo, né. Então vamos... Vamos de novo. Olha aí os ciclistas aí, olha que loucura. Vamos parar aqui pra... Corrigir o roteiro aqui, ver se tá tudo certinho. Ver se é esse mesmo o caminho. Provavelmente é, o Marcelo acho que ia dar uma ajeitada na luva ali. E vamos lá. Daqui a pouco, Chamonix. E rodar pelos Alpes. Vai ter muitas filmagens por aí. Rodando por essa rodovia aqui, ao lado dessas videiras aí. Ó, uma cadeirinha ali, ó. Provavelmente, o cara colhe uva aqui em cima, coloca ali e leva lá pra baixo. Só pode. Ai, ai. Ai, ai. Então vamos lá. Olha aí, ó. Videiras e videiras por este morro aqui, ó. Continuamos aqui. Essa subida dos Alpes aqui. Uma estrada, olha aí o visual, olha. Que charme isso aqui. Dá vontade de deixar filmando direto aqui. Mas haja cartão de memória pra aguentar todas essas filmagens. Porque é bonito, viu? Se tivesse jeito de transmitir isso aqui ao vivo. Rodar o dia inteiro aí. No futuro vai ter isso, né? Mas agora não. Você tem que editar, fazer filme e tudo. No futuro você coloca isso aqui no YouTube. Transmissão ao vivo aqui, olha. Faça o dia assim. Olha esse lugarzinho aqui também, olha só. Chegamos no topo aqui. Agora vamos começar a descer, ó. Um lugarzinho. Bem charmoso também, viu? Olha aí, ó. Cheio de motos aí. E agora vamos começar o descenso. Ainda bem que agora não estamos contra o sol, então. Silmagens ficam melhores. Continuamos aqui, descendo pra Chamonix. Quase chegando no... Embaixo no vale aqui. Montanhas à esquerda, montanhas à direita. E nós aqui, ó. Cruzando por... Muitas motos pelo caminho aí. Domingo, né? Já viu? Todo mundo sai pra estrada. Principalmente a turma da moto. Rodar por esses Alpes aqui. Já pensou você aí no Brasil ir morando perto de um lugar desse? Será que todo domingo você daria um giro por esses Alpes assim ou não, hein? Duvido. Sair no domingo, sim. A temperatura, olha. 11 graus está aqui agora. Fresquinho. Coloca a gata na garopa. Sai pra dar um passeio. Sai de manhã. Vai almoçar em algum desses lugares aí que tem restaurantes muitos bons por aqui. Ou vem no sábado ou na sexta-noite. Fica rodando por aí. Dorme aí. Come bem. Volta no domingo à tarde pra casa. Revigorado. Estamos aí, eu creio que há uns 15 quilômetros de Chamonix já. Rapaz, depois que descemos... Aqueles Alpes ali. Aquela parte. Gelou, meu. Aqui está 9 graus agora. Bem fresquinho. Nós vimos ali há 16, 17. Foi baixando, baixando, baixando. E agora... 9 graus. Estamos passando por essas várias comunidades aqui. Há dois minutos atrás aí já entramos na França. Aqui já é França. Já saímos da Suíça. E vamos rodar pela França aí, vários dias agora. Até... 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 Sair pela Espanha lá. Aí vamos ficar mais vários dias na Espanha. Aí está, pessoal. Quase chegando em Chamonix já. E olha lá. Ao longe, olha. O famoso Mont Blanc. O passeio ali é simplesmente sensacional, viu? Alguém que está assistindo esse vídeo aqui, que não viu o vídeo anterior meu aí. A viagem aos Balcãs. Que no primeiro dia nós passamos aqui. Dormimos aqui, fizemos uns passeios aí. Olha, é sensacional isso aqui, viu? Um charme. Recomendo para vocês. Recomendadíssimo. Anotem aí no roteiro de vocês aí. Não deixem de fazer. Chamonix. Esse charme todo aí, ó. Você faz um passeio lá em cima que é... Olha... Sem palavras. Sem palavras. O passeio do Mont Blanc é um show à parte. Vale a pena mesmo. Está entre os top 1 do Milânio, viu? Eu devo ter uns 50 top 1 aí já, mas... Olha... É incrível. Vale a pena. Aí, ó. Chamonix Mont Blanc. Está a placa ali. Então nós vamos passar na lateral dela. Não vamos passar pelo centro. Daqui a pouco estaremos no... Cruzando por baixo desse... Desse Mont Blanc aí, ó. Vamos cruzar um túnel imenso aí. Pedágio, acho que deve ser uns... 30 euros mais ou menos aí. Entre 30 e 40 euros aí. Aí, estamos passando bem. Próximo ao centro aqui. Da cidade. Um pouquinho aí à frente aí. Você pega o teleférico que sobe lá por... Por Mont Blanc aí. Eu acho que fica por ali, ó. Vem, ó. Nossa direita aí. Você pega o teleférico e... Sobe aí. Um passeio, olha. Chega de falar aqui. Já falei demais. Ah, louco. Estou repetindo demais. Mas é que... Uma coisa que fica marcada para a gente, né? Você não esquece nunca. Tem coisas que... Fica na memória, entra na memória e não sai. Estou com uma amidalite meia aguda aqui, meu. Ainda bem que eu trouxe uns antibióticos. Estou tomando aí, mas olha... Estou aí há uns três dias já bem... Bem com essa amidalite atacada mesmo, viu? Mas com esses antibióticos aí. Dois dias já de antibiótico. Acho que mais um, dois ou três dias já. Já alivia tudo isso aqui. Já dá para começar a tomar umas cervejinhas. Ali o teleférico, ó. Nós vamos cruzar ali. Tivemos sorte ali, ó. Esse é o que... É o que sobe lá para o Mont Blanc, ó. Ali, ó. Ele vai a quatro mil metros aí para a esquerda. Sobe verticalmente aí. Ele tem uma parada no meio. Eu acho que há mil e poucos metros aí. Dois mil metros. E depois mais dois mil metros. Eu achei que era ali atrás que pegava ele. Não, mas é aqui, ó. Bem à direita aí, ó. Descendo aí, ó. Bem à direita ali. É aí mesmo, ó. Ali que nós pegamos outra vez, ó. Então, ficou... Consegui... Filmar aí para vocês. Bem na hora, meu. Que vinha descendo uma cabine ali. Aquela cabine ali vai... Olha, acho que vai mais de 30 pessoas cada vez. Nós ficamos no hotel aqui à direita, aqui, ó. Bem pertinho, hein. À direita ali, ó. Ali na frente ali pegamos um hotel ali, ó. Ah, uns 200 metros aí. No máximo 200 metros aí. Pegamos um hotel. Queria dizer, saía do hotel a pé, já pegava o teleférico ali e já subia. E na saída nós saímos por aqui também. Fomos em direção ao túnel lá. E depois pegamos o Vale da Osta e fomos para a Itália. E hoje não. Hoje nós vamos seguir na França aqui. Por um bom... Vamos no sentido contrário. Outra vez nós fomos para a esquerda lá. E essa vez nós vamos para a direita. Pessoal! Vocês acham que o pedágio no Brasil é caro, ó? 34.10 euros ali. Equivale a... 35, 70, 140... 175 reais esse pedágio aqui. É mole, meu? Barato não é, né? Ah, louco. Mas também corta um... Bom caminho, viu? Corta um bom caminho de montanha aí. Mas... Que não é barato, não é não. Mas é também, olha aí, ó. Olha o... O visual desse túnel aqui, ó. E a extensão dele também. É muito comprido, viu? E não sei... Depois de... Creio que uns 10 a 15 minutos dentro desse túnel, viu? É comprido isso aqui, viu? Ah, louco! Agora estamos aí, ó. Saindo dele já. E bem no meio ali eu vinha na velocidade do... Piloto automático aqui, ó. 69, 70, 69, 70 que eu deixei no piloto automático. E rapaz... Deu um flash ali. Falei, será que eu saí bem na foto ali? Mas eu não ultrapassei a velocidade. Não tinha por que ter... Tirado a foto ali. Mas vamos lá. Tomara que não tenha nada aí. Porque eu me ultrapassei. Aí, pessoal. Falei que nós íamos entrar na Itália depois do túnel, ó. Tá aí, ó. Itália. Então vamos... Cruzar um pouco a Itália aqui. E depois voltar para a França de novo. Aí, pessoal, ó. A esquerda aí vai para... A Osta, Torino, Milano. Que foi a... A viagem passada que fizemos por ali. Agora nós pegamos a direita aqui. E vamos em outro sentido. Acho que daqui a pouco já sairemos da... Da... Da Itália. Sentido... La Tuile. E Piccolo San Bernardo. Deve ser o pequeno San Bernardo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ali, a outra vez, nós somos retos. Aqui nós estamos pegando a direita aqui. E provavelmente... Vamos subir a esses Alpes aqui. Não conheço aqui. A estrada nova para mim. Então... Vamos lá. Eu acho que tem uma subida boa aqui, ó. Vamos lá. Subir esses Alpes italianos aqui. E eu acho que em pouco tempo estaremos entrando na França. Aqui é meio complicado. Aqui uma hora você está na França. Outra hora você está na Suíça. Outra hora você está na Itália. Mas vamos lá. Pessoal... Começou o setor de curvas e S's. Pelo que eu vi no GPS aqui, tem muitas curvas aqui para cima, viu? Nossa Senhora. Aqui vai ser... Vai ser bom. Para quem gosta de... Aí, ó. Quarto Tornante. Você vai aqui, aí, ó. E volta aqui mesmo. Ah, louco. Caminhão aqui, eu acho que não sobe de jeito nenhum. Acho que não tem como fazer todas essas curvas aqui. Olha aí, ó. Você quase volta para o lugar que você veio, meu. Realmente é. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui é... O trem é bruto, meu. É curva para lá, curva para cá, curva para a esquerda, curva para a direita. Não tem jeito, meu. E o que usa de freio... Ufu. Vai ferver o disco de freio hoje. Não tem jeito. Continuamos subindo aqui, pessoal. Essa SS26. Não sei quanto tempo iremos andar nessa SS26 aqui, mas é uma estrada muito bonita, viu? Aqui vamos entrar num túnel aqui, para variar, mais um túnel. Daí eu vou desligar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Daí, pessoal. Estamos passando por Latuili. Ou Latuili. Não sei como se pronuncia. E subindo esses Alpes aqui, meu. Várias vilas aqui. Ainda estamos na... Acho que Itália. Não vi nenhuma placa ali, que já saímos da Itália. Mas certamente iremos sair. E muitas motos pelo caminho. E muitas motos pelo caminho, viu? Cruzamos com várias motos aí. Vários grupos de motociclistas. Nesse domingo, estão os motociclistas aqui aproveitando o verão e rodando esses Alpes aqui. Muitas cidadezinhas pequenas. Com infraestrutura boa para turismo. E nós continuamos subindo aqui, ó. Desde quando saímos lá do Mont Blanc, descemos um pouquinho e continuamos subindo. A essa SS-26. Vamos lá. Olha lá, lá em cima à esquerda. Olha lá, um pouco de neve ainda. No topo do... Da montanha lá, ó. Pessoal, olha que lugar show, show isso aqui, viu? Eu vi uma placa ali atrás, Passo São Bernardo. Tomara que nós estamos indo em direção a ele, viu? Porque em junho que nós estivemos aqui, não podemos transitar por ele, porque estava impedido o caminho. E tomara que seja esse aqui, viu? É uma estrada sensacional, viu? Olha, rapaz, para quem gosta de curvas. É um espetáculo isso aqui, viu? Muitos motociclistas por aqui. Vocês irem aí, passando pela gente aí. Os caras andam num cacete aqui com essas esportivas. Meu Deus do céu. Passa que passa voando, viu? Mas é um lugar... E faz tempo que estamos subindo, hein? E acho que vamos alcançar aqui uns 3 mil metros. Fácil, fácil. Pessoal! Realmente aqui o trem é bruto, meu. Eu estava com a moto ali e... Estava em terceira, fui colocar a segunda e passou e entrou no neutro. Fazer o quê, né? Já está para morar. Vai tranquilo, para e segue o baile. Sem problema nenhum. Mas é uma estradinha sinuosa, sinuosa, sinuosa. E muitas motos. Nossa senhora que encontramos de motos aí. E bicicletas. E olha aí, dele curva. Curva esquerda, curva direita, curva esquerda, curva direita. Grupos de motos. O lugar é... Vamos ver a temperatura aqui. Está quente, meu. Está 28 graus. Não, deixa eu ver. Não, 18 graus. Mas a sensação aqui no sol é bem mais quente. Olha aí um teleférico aí para... Provavelmente, ou é para turismo, ou é para... Para... Para esquiar. Aqui é Latoilha. Latoilha. Eu pensei que era lá atrás. Acho que lá é a cidade, né? Aqui deve ser o ponto. Deve ser o topo aqui já, viu? Topo do lugar. Provavelmente. Lugar bonito, viu? Grupos de bikes. Aqui, ó. Entrando na França de volta aí, ó. Aqui é a divisa. Bem em cima. Divisa da Itália com a França. Aí, ó. Já entramos na França de volta. Estamos na França. Vamos lá. Aqui é um lugarzinho aqui. Coup de Petit, São Bernardo. Ei, é. O São Bernardo, meu. O que perdemos outra vez, ganhamos agora. Por isso que chama São Bernardo. Você viu os cachorros ali? Acho que... Deve ser a região do... Do São Bernardo aqui. Aí, ó. França. França, França, França. Vamos lá. Aí, pessoal. Já entramos na França. Aí está a França. Saez 28, Burgos, Maurício 31. E aqui nós estamos bem no topo da montanha aqui. Vou dar um 360 aqui, ó. Olha lá. Muitas neves lá. Muitas neves no topo da montanha ainda. E o lugarzinho é... Charmoso aqui, viu? Olha. Tem hotel. Tem pista de... De esqui aí. Então, isso aqui no inverno, eu acho que... Fica cheio de turistas aqui. Continuamos aqui, pessoal. Descendo... São Bernardo. Passo de São Bernardo. Ou... Coudo Petit São Bernardo. Até agora há pouco viemos subindo ali. Agora vamos... Descer. Mas olha aí, ó. Cheio de carro. Cheio de turistas, né? Aqui, porque o lugar é... Vale a pena fazer um passeio, viu? É um charme isso aqui, viu? Aí, ó. Olha o que tem de carro aí, ó. Todo mundo... Passeando por aqui, ó. Um show show. Olha aí, ó. Vale a pena... Deixar a câmera correr aí, né? Digo câmera... Porque é um charme só isso aqui, viu? Vale a pena. Olha só aí. Não vi a altitude aqui, mas deve ser bem alto aqui, viu? Um lugar charmosíssimo aqui. Recomendo pra vocês, viu? A rodovia aqui é a SS26. Deixar rodar mais um pouco aí. Não sei quanto... Se vou ter outra chance de filmar o lugar desse aqui na viagem. Mas se tiver, melhor ainda. Mas se não tiver, pelo menos... Bom, se bem que nos Pirineus lá vai ser... Outro show à parte, né? Mas aqui... Vale a pena também. Pois eu vejo o que eu faço com as filmagens aí. Se eu deixo no vídeo ou não. Mas o lugar é bonito. Vamos lá, pessoal. Pula na garopa. Vem comigo aí. Vai filmando tudo aí. E eu tô aqui ao vivo, né? Vocês estão aí, tranquilos. Sentado no sofá. Cervejinha do lado. A patroa ou a namorada junto. E curtindo isso aqui junto comigo. Porque, olha... Mesmo que você não estando aqui, olha... Dá pra ter uma... Uma noção do... Do lugar. De repente você... E a patroa se anima aí pra... Fazer essa viagem aqui. Olha, vim ali... Pela França. Ficar ali uns dois, três dias em Chamoniques. E depois vir por aqui. Passar por aqui. Olha! Recomendadíssimo. Um show, show. Show, show. Depois você pode ir lá pela região de Andermates também. Pegar lá o Passo São Gotardo. O Airolo, o Passo. É! Tudo de bom esses Alpes, meu. Tudo de bom. Não tem o que falar. Eu recomendo mesmo pra vocês. Olha aí os grupos de motos aí. A turma... Manda brasa nessa aqui. E olha aí, ó. Olha a cidadezinha lá embaixo. Onde desceremos aí, olha. Vou desligar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Se não... Gasto demais o cartão. Aí, pessoal. Olha lá em cima os teleféricos aí, ó. Deve ter muitas estações de esqui aqui. Por isso que... Por isso que vem muita gente aqui. Isso que agora é verão aí, ó. Mais um cabo de teleférico aí, passando por cima da rodovia aqui, ó. Então, deve vir lá debaixo da cidade lá. E o cara... Sabe até aqui em cima e desce esquiando aqui no inverno. Realmente, vale a pena, viu. Estamos bem no alto aqui, viu. A cidade, olha onde fica lá embaixo, olha. Vamos descer muito aqui. Isso aqui no... Perdemos isso aqui em junho, viu. Mas devia estar tudo branquinho aqui de neve. Devia estar um charme isso aqui. Pena que não podemos vir. Estava impedido isso aqui. Aqui, ó. La Rociere. Deve ser uma estação de esqui aqui. Vários hotéis aí, ó. Uma infraestrutura boa. E ali está o São Bernardo ali também, ó. A região aqui deve ser... Deles aqui, viu. Aí, uma vila boa aqui. Estacionamento grande ali. Vários hotéis. Vários restaurantes. Isso aqui no... No inverno deve lotar isso aqui. E mais construções saindo aí. Mais hotéis saindo aí. Vou deixar correr um pouco aqui a filmagem aqui desse lugarzinho. Porque compensa. La Rociere. Uma vilinha francesa aqui, ó. Bem nos Alpes. Bem nos Alpes franceses. Próximo da Itália. E olha aí o charme, olha. Olha essas casas aí, olha. Nossa. Eu fico empolgado, meu. Mas também. Não tem como não se empolgar. Você vir aqui, ver tudo isso aqui. E não se empolgar, né? Tem que ser muito frio mesmo. Voltei, pessoal. Não dá pra... Não filmar isso aqui. Daqui a... Um quilômetro, mais ou menos. Um quilômetro e pouco. Teremos que... Saíra... A direita. Por essas... Por essas Alpes aqui. Eu acho que deve ser o entroncamento. Onde nós anteriormente teria que... Seguir pra um lado e agora nós vamos seguir para outro. Vamos ver se é. Pelo menos um dia se eu for fazer um roteiro por aqui, eu já vou ter uma ideia. Não dá pra deixar de fazer esse Passo de São Bernardo aqui, que é muito bonito. Tem o São Gotardo lá em... Perto de Andermates também, que é um show show. Tenho aí vídeo das... Dos Alpes Suíços aí. Tem vários passos lá, que é... Um charme também. Mas esse aqui eu não tinha feito ainda. Como disse anteriormente, ia fazer em junho agora. Que nós viemos para os Balcons. Passamos por aqui. Mas estava proibido de passar aqui. Ainda bem que levamos sorte agora, viu? Ainda bem. Vamos lá. Teremos que fazer uma virada aí, radical aí, ó. 500 metros aí. Olha, pessoal. Que charme de lugar aqui, olha só. Um show show, meu. Vou dar um. 360 aqui, ó. Um lago aqui, olha só. Olha aí, ó. Neve lá ao fundo. Provavelmente isso aqui deve ser de degelo. Olha aí que... Que charme, olha. Um lugarzinho sensacional, olha. Cidadezinha ali ao fundo. Esse lago, a montanha ali em cima com um pouco de neve. E nós continuamos aqui, rodando nesses Alpes. Hoje é o dia inteiro de Alpes. Alpes franceses aqui. Olha a cor dessa água. Então é... Vale a pena. E é muito bonito. Show show, meu. Esse é um show show. Um show show. Um show show. E aí... E aí... E aí...